Começam? Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma reunião online, a plataforma que nós temos agora para trabalhar. O meu nome é Denilde, eu sou enfermeira, consultora na empresa, na EPS Brasil, que vocês estão já com o sistema do EPIC instalado. O objetivo dessas nossas lives é falar a respeito de alguns assuntos pertinentes ao controle de infecção. Então, hoje nós temos o prazer de ter a nossa convidada, a doutora Silvia, lá do Recife, que tem uma vasta experiência na questão do seu chip, e ela vai, então, discutir com vocês os cases de antimicrobiano. É importante lembrar que o antimicrobiano, ele é um tipo de medicamento que tem uma interface muito grande com a enfermagem. Então, não tem como pensar no gerenciamento de antimicrobiano sem pensar no papel do enfermeiro. É o enfermeiro que vai fazer a coleta das culturas no momento adequado, antes da administração do antimicrobiano, para que tenha realmente um resultado efetivo. É o enfermeiro que vai cuidar de todas as prevenções, todo o protocolo de prevenção em relação à infecção de corrente sanguínea associada ao dispositivo vascular que esse paciente tem. Geralmente, é na mão do enfermeiro que chega às culturas, que podem ser discutidas nas reuniões. Então, o enfermeiro tem que estar participando desse projeto no sentido de interfaciar, além da assistência do enfermeiro, a interface com o médico infectologista, com a farmácia, com o paciente, com os familiares, que muitas vezes insistem em não ficar satisfeitos com aquela administração. Então, é um papel bastante relevante. E por isso que a gente entende que o gerenciamento de antimicrobianos funciona bem quando tem uma equipe integrada, quando tem um grupo para estar implantando esse gerenciamento e monitorando. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Silvia, lembrando que esse é um projeto do Ministério da Saúde, juntamente com a Universidade Federal de Goiás. É a universidade que está dando suporte para a gente para desenvolver essas lines. Vou passar a palavra para a doutora Silvia. Vocês podem fazer interação pelo chat, fazendo perguntas, e no final a gente abre para a discussão. Um bom evento a todos. Doutora Silvia, muito obrigada pela sua presença aqui para a gente. Vai ser uma grande contribuição e um excelente aprendizado. Boa aula. Obrigada a todos. Eu estou muito feliz, Atenilde, de estar aqui. Para mim é um prazer. Principalmente porque nós vamos discutir um tema que é muito fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil. Principalmente, isso é encantado. Nós estamos vivendo com realidades as mais distintas possíveis, aonde nós temos ainda muita dificuldade do diagnóstico microbiológico, aonde nós temos muita dificuldade de ter sistemas de sistematização de processos, principalmente que facilite a vida de quem faz controle de infecção. E hoje, para mim, foi um desafio muito interessante que a gente está falando sobre casos clínicos. Não vou aqui me deter ao caso em si, na sua minúncia, mas eu vou mostrar o que é que acontece de um modo geral e as dificuldades que nós temos e como um sistema de informação poderá ser útil nessa definição de processos. É muito importante que todo mundo primeiro saiba que fazer controle de infecção é nada mais, nada menos do que fazer vigilância epidemiológica de microbiota, da microbiota hospitalar. E hoje, a gente tem que juntar também a microbiota de comunidade. Por quê? Porque hoje nós temos muitos pacientes que vêm da comunidade, seja através de instituições de longa permanência, dos home care, ou mesmo de casa, ou aqueles pacientes que fazem entradas e saídas em menos de 30, 40 dias, ou um pouco mais ou menos, de hospitais. Então, sem necessariamente estar com uma instituição de procedimentos de home care ou de instituições de tratamentos prolongados. E dentro desse sistema, existe o quê? Os antimicrobianos, que hoje nós estamos muito preocupados porque com o COVID houve um aumento muito grande pelo tempo de internamento dos pacientes, houve um aumento também muito grande na comunidade pela automedicação, porque hoje não é que a pessoa esteja pegando antibióticos sem prescrição, mas tem hoje muitas pessoas que podem prescrever, prescreve por conta de protocolos as mais diversas possíveis. E hoje isso é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, das instituições que fazem controle de antimicrobianos no mundo, porque, como a gente vai ver mais adiante, mas eu já vou antecipar, existem estudos mostrando que em 2050, se nós não fizéssemos nada em 2014, iríamos ter 10 milhões de mortes por antibióticos não funcionando por conta de bactérias putiresistentes. Com a pandemia, esse número provavelmente será modificado. Não acredito que para menos, acredito, inclusive, que para mais. e espera-se em 2050, do ponto de vista teórico, que nós possamos ir para Marte, ou que possamos estar com todas as tecnologias, as mais avançadas possíveis, mas pode ser que nós não possamos tratar uma infecção urinária, por falta de antimicrobiano. Então, essa é a relevância do tema, essa é a relevância de nós termos todo um processo de controle, certo? E, principalmente, observar quem é o nosso paciente. Quem é o paciente que chega aos nossos hospitais, aos nossos ambulatórios, aos nossos consultores. Eu trouxe aqui um caso simples, não vou me deter a ele, mas para mostrar a todos vocês como é que a gente hoje trabalha? O que é que hoje a gente faz? Nós hoje trabalhamos, muitas vezes, de forma empírica. Tanto na hora de decidir o antibiótico, a maioria das vezes, nós não temos esses antibióticos em tempo real. Qual é o melhor? Porque nós não temos a microbiologia em tempo real. Na grande maioria das instituições de saúde, hospitais do Brasil, e também da América Latina, isso não é, e de outros países, de outros continentes. E esse é um quadro, é um caso clássico de pronto-socorro. É aquele paciente de 68 anos que vem de longa permanência. porque tem um DPOC crônico, precisando de O2, precisando de fisioterapia respiratória, e de uma hora para outra, ele faz a exacerbação do DPOC, e ele é encaminhado para o hospital. Chegando no hospital, já se sabe, ou com o prontuário eletrônico, ou sem o prontuário eletrônico, na anamnese, ou vai se perguntar, ou já, se ele já for um usuário de repetição, ele é um paciente que tem dislepidemia, além disso, tem uma cirrose alcoólica, ainda tem hipertensão. Ou seja, ele tem várias comorbidades que já exacerbam a microbiota, o microbioma DEB. Então, ele é um candidato para ser um paciente de infecção intrínseca, e não extrínseca. E aqui eu defino, a extrínseca é aquela que o hospital, se não tiver seus procedimentos de biossegurança, poderá levar a não higienização das mãos, o uso de não fazer bando, se ele for intubado, etc., e catéter, periférico, sonda. Mas esse já é um paciente que já vem, provavelmente, infectado. E aí, a gente tem que ver que, se ele é de longa permanência, quanto tempo, se ele fez uso de antibióticos recentes, se esse é um paciente que teve internamento recente também. Temos que também estar atentos com a própria equipe multidisciplinar que vai prestar assistência a ele, porque muitas vezes, aqui, principalmente no nosso país, dependendo do local, são os mesmos profissionais de um hospital e de longa permanência, são os mesmos, enquanto que em outros lugares, eles são mais diferenciados, são mais separados, mas aqui a gente tem isso. E é um paciente que já faz uma série de uso de vários antimicrobial e outras drogas. Então, é o tipo do paciente que, para a meta 3 de segurança do paciente, é muito importante. Por quê? Porque tem que se fazer a reconciliação medicamentosa. E aí, vem a importância de se ter o farmacêutico clínico dentro da equipe. Quem já tem entre o farmacêutico clínico, sabe da importância desse farmacêutico clínico, para essa reconciliação medicamentosa. E como foi dito, a enfermeira aí, a enfermagem é primordial, porque ela vai ajudar em todo o contexto dessa junção de procedimentos que vão ser necessários. E aí, esse paciente, ele tinha feito azitromicina no seu internamento de longa permanência, não melhorou por 3 dias e, por isso, ele foi para o hospital. Então, veja, mais uma discussão. Um paciente que fez uso de um antimicrobiano, provavelmente, não tem microbiota, não foi feito cultura, não se sabe quem é a equipe, de onde veio, como é, se é intrínseco, se é extrínseco esse processo pulmonar dele ou não. Eu só estou dando para vocês insights. Vocês podem até anotar esses insights, porque é o nosso dia a dia. Eu não vou aqui julgar certo nem errado, nem o que fazer, nem o que não fazer. Mas são os insights para a gente poder ter a ideia do que é sistematizar todos esses processos. Então, era um paciente que foi feito uma radiografia, foi feito uma imagem, tinha uma consolidação sugestiva de uma pneumonia. Então, DPOC exacerbado com pneumonia. Feito azitromicina, longa permanência, paciente com 68 anos, repleto de comorbidades. Foi feito uma cultura de sangue, sem crescimento. a cultura da espectoração deu a coloração grande. Daí, a cultura não deu crescimento. E aí, neste hospital, foi feito um antismo urinário. Ele tinha condição de fazer um antismo urinário. E esse antismo urinário já sinalizou o que deveria ser feito e já mostrou mais ou menos um caminho. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que hoje, no dia a dia que nós trabalhamos, nós não temos isso. Ou nós temos protocolos empíricos padrões baseados nos micro-organismos mais prevalentes, certo? ou nós temos marcadores que nos ajudam, ou nós temos culturas, ou nós temos automatização ou não, ou essa automatização ela é feita até 70 minutos, ou nós temos hoje padrões de diagnóstico através de síndromes. Então, são várias ferramentas que não são hoje institucionalizadas de uma forma universal. E, muitas vezes, aí é que a importância de se ter a sistematização de processos como esse que vocês usam, porque, muitas vezes, nós temos essas informações em pedaços de papel que passam de pessoas a pessoa ou, então, estão dependentes de fichas e mais fichas que são mantidas em papel pela enfermeira de controle de infecção. Então, vejam o quanto tempo nós perdemos, o quanto tempo nós fazemos um tratamento de uma forma empírica e aí nós vamos usando antimicrobianos e aí nós vamos fazendo todo um processo sem controle. se nós temos, como vocês já têm aí a ferramenta ou se não tentam sendo treinados, se nós temos hoje uma ferramenta que nós consigamos abri-la, saber quem é o paciente, o tempo de internamento que ele teve, o número de internamento que ele teve, os antimicrobianos que ele já usou, as culturas que é muito importante, a microbiota, além do mais a própria microbiota da unidade de 30 dias anterior da UTI, das UTIs, das enfermarias, dos pacientes que chegam através do pronto-socorro, poxa gente, é isso que a gente precisa para que cada vez mais a gente tenha mais controle. O que é que hoje temos na prática quando nós não temos esses sistemas? Nós não temos informação e só se gerencia aquilo que se mede e só se mede aquilo que se busca. Para se buscar tem que ter processos sistematizados, tem que ter protocolos e tem que ter principalmente um banco de dados. Então, aqui está uma tela que é onde a gente pode observar a localização, o micro-organismo, a unidade de internamento, a data de coleta, a gente pode ter vários dados daquele paciente que está chegando na unidade de atendimento de pronto-socorro. Então, a decisão do antibiótico, ela já pode ser tomada neste momento, baseado no histórico, prévio, se ele tem e se ele não tem, naquilo que se pode dispor, se tem antígeno, se tem culturas, em quanto tempo essa cultura vai ser dada, em quanto tempo nós vamos ter as informações, está certo? E aí, a gente vai poder analisar essas informações, nós vamos poder ter uma ideia em pouco tempo do que fazer e hoje, se nós formos pegar um protocolo do sepsis, se é vida, uma hora. Nós temos que iniciar o antimicrobiano em até uma hora, colher todo o material, colher todas as culturas e até uma hora entrar. Como é que a gente faz na maioria das vidas? Sem dados. A gente faz o protocolo, os antimicrobianos são escolhidos às vezes em alguns lugares pelo que tem, outras vezes pelo que tem na literatura, mas a gente não tem às vezes na grande maioria dos locais, lógico, tem locais que já tem e vocês devem ser privilegiados por ter este tipo de ferramenta ligada com o laboratório, ligada com a farmácia, ligada com a enfermagem, com a equipe multidisciplinar. mas a grande maioria não tem e isso tudo dificulta, principalmente a evolução. Se nós temos tudo isso de uma forma muito rápida, de uma forma muito sistematizada, vai ser fácil escolher o antimicrobiano. Então, esse paciente ele fez vancomicina, ele fez pipetase e tobramicina. não vou aqui discutir as indicações se estão corretas ou não, mas eu estou só mostrando o que é que acontece. Aí, o antígeno urinário, ele mostrou que era um que ele era, ele realizou um antígeno urinário, né, para a pneumococle e a genela e ele foi positivo para o pneumococle. E aí, o que é que aconteceu? Foi trocado para a cefatriaxona e ele fez o curso de sete dias. Então, por que eu trouxe isso? Para mostrar a importância da microbiologia, para mostrar a importância de um sistema de processos onde a gente possa ter as informações que nós possamos gerenciar de uma forma rápida, resgatar a informação para que esse paciente ele tenha o mais possível o diagnóstico e o antibiótico mais correto. Veja, custo, custo, quanto tempo, se eu não tenho, quanto tempo eu vou ficar usando vanco com pipetase dobro, se eu não tenho essa informação de uma forma sistemática e de uma forma rápida, quanto tempo esse paciente vai ficar internado com oportunidades de ter infecções exógenas, porque ele já tem a sua imunidade alterada, ele já é um paciente de risco endógeno e inclusive também para o descalonamento, eu vou poder descalonar, eu vou poder também planejar no dia que ele chega a alta. Hoje, em alguns hospitais privados, você fora do Brasil principalmente, você já tem que definir o tempo de internamento, porque se passar daquele tempo, não é pago pelo seguro, porque se você vai tratar uma infecção urinária, são tantos dias, se você vai com tais antibióticos, microbiota, eles têm acesso a essas informações. E se ele pega uma infecção que não está prevista, ele também não paga, porque aí entra naquela história que o hospital é responsável pelo controle de infecções, pela qualidade de segurança do paciente, de ter os bandos de metas, de seguir protocolos, de ter a microbiota do hospital. Vejam a importância de se gerenciar aquilo que se mede. E só se pode gerenciar o que se mede se você tem um banco de dados, uma base de dados, que você possa criar várias alternativas. e outra coisa que a gente precisa colocar é que eu tenho me batido recentemente em alguns treinamentos e algumas situações, é incluir a análise do caso, porque cada caso tem que ter feedback. Por que tem que ter feedback? Para que a gente possa fazer os alinhamentos das oportunidades de melhoria ou do sistema ou dos nossos protocolos ou do tempo de microbiota e de micro-organismos, como foi falado, às vezes você tem epidemia de infecção urinária e é o tempo que a cultura fica no balcão esperando para ir para o laboratório do transporte. e aí você tem também a não higienização das mãos em determinado procedimento de acesso periférico, sonda vesical e etc. Não coloca o paciente em uma posição de bundle de quase 30 a 45 graus, o tempo de estubação no apave que o paciente pode vir a desenvolver. Então, esse primeiro caso, ele mostra um paciente simples, ele mostra um paciente que é a grande maioria das urgências e emergências em nossas instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, quem é hoje, ele ainda pode estar chegando com covid, ainda tem isso, ele pode ser o DPOC ainda chegar com covid e aí ter todo o desmembramento que você possa ter e a complicação maior ainda por conta de tudo isso e como gerenciar, como ter essas informações, como analisar os dados, como ir para as reuniões de melhoria se eu não tenho os dados, se eu não analiso os dados, se eu não tenho o Finitec para fazer os próximos, as próximas situações mais seguras. E aí vem uma análise que eu coloquei que as ferramentas diagnósticas, ferramentas de sistematização de processos, elas são imensamente importantes. Aqui, o antígeno é caro, a ferramenta é cara, mas o que é caro? É maior tempo dentro do hospital? É usar antibióticos que você está queimando eles para outros pacientes, para outras oportunidades, outros micro-organismos, aumentando o tempo de internamento e aí vem as especificidades, os processos que se tem. Isso é muito importante para que aponta, convença a alta gestão para justamente para que ela possa aumentar o investimento. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que a gente trabalhou, que a gente tem que trabalhar é custo. O que é custo? o que é investimento? Será que é caro? Aí vem conciliação medicamentosa. Veja como é importante o sistema onde você tenha todas as informações, que você vai lá e busca. as reconciliações medicamentosas, o tipo de antibiótico, a análise, o tempo de uso, se o paciente respondeu ou não respondeu, se foi feito um descalonamento, qual a bactéria que foi isolada, se ele teve superinfecção, está tudo ali. E esse custo ele diminui. Então, aquele investimento que você está fazendo para você ter esse tipo de ferramenta ou qualquer que seja a outra ferramenta, vai diminuir, com certeza. Por quê? Porque você vai ter a onde gerenciar, você vai ter o que gerenciar. Várias são as referências hoje que mostram a importância de se ter sistemas automatizados, sistemas e ferramentas de gestão, ferramentas de banco de dados, de controle de infecção, de gestão de risco, de qualidade, segurança, além da microbiologia automatizada, rápida e também os micro-organismos até diagnosticados através de métodos sindrônicos. Certo? O outro caso é um paciente, só para também ilustrar, esse é um pouco mais, eu trouxe um de comunidade e trouxe um de UTI só para mostrar a importância dessa sistematização de processos que nós estamos aqui vendo. É um paciente de 65 anos que fez um acidente vascular, não tinha indicação para trombólise e tinha diabetes, hipertensão e tabagismo. Fez a ressonância que mostrou o diagnóstico e esse paciente foi admitido na unidade coronária, era um paciente teoricamente limpo de micro-organismos. Ele não tinha histórico nem antecedentes, nada de infecções nos últimos 30, 90 dias de infecção. E aí, esse paciente, por conta da disfagia, foi acionado a fonoaudióloga, a fonoaudiologia e esse paciente no terceiro dia após uma mudança de decúbito para a higiene fez uma bronca expiração. Por coincidência, numa sexta-feira à noite, que aí também é importante o sistema de dados de coleta, porque você também pode avaliar aonde estão maiores os seus riscos. Qual foi se você tem menos diagnóstico na sexta, no sábado, no domingo, se você teve menos coleta de cultura nesses dias, se você teve mais infecção nesses dias, porque está lá, está lá naquela plataforma que nós vimos anteriormente, ele está lá sistematizado e isso serve para análise. E aí, o que aconteceu com esse paciente? Esse paciente, por conta da bronca expiração, entraram com ele com, questionaram o uso de antibióticos. Se ele não tivesse, por exemplo, um marcador tipo uma procalcitonina, por exemplo, o que é que aconteceria? Era muito pouco provável um sábado e um domingo ele não entrar com o antibiótico. Na vida real, ele entraria com algum antibiótico que pegasse anaeróticos, bronca expiração, por infecções respiratórias e a bronca expiração não necessariamente ela é infecciosa. E aí, ele fez a propalcitonina e esse paciente que estava fazendo antibiótico foi questionado só na visita do round dele, na segunda-feira, ele tomou antibiótico. sexta, sábado e domingo. Na segunda, ele foi questionado, fizeram a propalcitonina e ele não precisava de antibióticos. Não, era uma bronca expiração química. As remoculturas, testes, tudo, e ele teve álcool. E aí, com a importância de se ter um programa de sistematização de processo de epidemiologia hospitalar, do controle de antibióticos, porque está lá. Aí, a gente vai analisar, a gente vai criar indicadores para ver quantos casos de bronca expiração. Primeiro, treinamento, aí vai ver modificação com a funo, com a enfermagem, tudo bem, está lá, protocolo, protocolo assistencial. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão ter dados para quê? Para saber qual é o antibiótico, quem é que está de plantão, quem é que está passando antibiótico, que se foi feito cultura, se foi feito exame, se está seguindo o protocolo escrito da instituição, se não está, está tudo lá. Então, vejam como é importante e por que é que nós, hoje, temos tanta dificuldade de fazer controle de infecção. Por que é que nós temos tanta dificuldade de ter programas de estúdio, de gerenciamento de antibiótico? hoje, muitos lugares já estão considerando na tomada de decisão agilidade, inteligência artificial, algoritmos, inovação, marcadores, computadores para decidir sistemas, avaliando o perfil de sensibilidade. Está aí, vocês têm isso. Vocês estão tendo oportunidade de ter, que muitas pessoas ainda não têm um programa que consiga dar informação para vocês, um programa, um software que consiga ser parceiro de vocês. E, tendo ou não, prontuário eletrônico, que a grande maioria ainda não tem prontuário eletrônico, mas o prontuário eletrônico, às vezes, ele não tem as respostas que nós, que fazemos controle de infecção, precisamos. nós precisamos ser mais detalhistas, nós precisamos de informações a mais para que nós possamos analisar melhor. E, com essa análise melhor, nós possamos ser mais ágeis, nós possamos ser mais seguros e, com isso, termos mais efetividade. Porque, veja, para implementar um programa de Stuart, ou PROA, ou AMS, ou PSA, como são chamados, eu preciso ter um início adequado de antimicrobianos, eu preciso ter descalonamento, eu preciso saber a resposta do paciente, eu preciso saber data, dia, hora, análise, eu preciso ter indicador, porque, se eu não tiver nada disso, olha lá o que é que se espera, 10 milhões de pacientes, multiresistentes, em 2050, quando eu vou poder ir para Marte, passar minhas férias em Marte, mas não vou, porque eu estou com infecção urinária e não tenho antibiótico para mim. Ou eu vou precisar ficar internada, ou eu vou estar dentro desses 10 milhões que vão morrer. Isso foi feito em 2014, ninguém sabe, depois da pandemia, o que é que vai acontecer. E aí vem a grande pergunta, e para que a gente precisa disso? Ah, eu faço isso no Excel, eu tenho isso tudo no meu papel, eu já convivi com muitas pessoas de todos os tipos, e eu convivi uma certa vez com uma pessoa que ela dizia, olha, nada substitui meus papéis, eu tenho tudo, tenho todas as informações. E aí nós fomos fazer uma auditoria para uma certificação de qualidade, cadê o papel? Ninguém achou o papel. E ela não tinha como responder qual era o micro-organismo daquele paciente, não tinha como responder quando foi que o paciente ou o antibiótico, porque na realidade a pergunta era por que esse paciente está em isolamento de contato? Qual é o micro-organismo? Por que ele está de contato e não respiratório? E não com padrão? não se sabia e o papel? Não tinha. Mas se tivesse o sistema, esse sistema era acionado na mesma hora e nós poderíamos estar respondendo tudo, o quê, como, fazer auditorias, feedback, lembretes, fazer toda a parte de treinamento, investir em antígicos, marcadores, tipo uma troca citronina, eu fiz no urinário ou mesmo no mal de DOF que dá um diagnóstico mais rápido, fazer as interfaces da microbiologia com esse sistema em tempo real para que a gente possa ter as informações todas de uma forma efetiva. E, em cima disso, vem a equipe. Para se ter hoje em time de estuartip, é muito importante, é equipe. A equipe não pode ser, pode ser uma pessoa? Pode, duas, pode. Eu já tive uma experiência fora do Brasil que eles tinham um sistema de sistematização e isso em 2015. Era feito por uma infecta especializada em microbiologia, mas ela era clínica, ela era também especializada em epidemiologia hospitalar e ela monitorava os micro-organismos e o sistema em qualquer lugar. Ela tinha alerta, então, naquela mesma hora ela ligava para o médico que estivesse no plantão, na mesma hora ela interferia, na mesma hora ela sabia o que estava crescendo dentro da microbiologia e, com isso, o paciente não tinha sexta, sábado, domingo, o paciente ele tinha uma assistência 24 horas monitorada, interfaceada. Então, a equipe do time de estúdio pode ser feito com várias pessoas, o ideal é que tenham todas, mas existe uma ideia de se colher frutas fáceis, principalmente no Brasil, na África, quem trouxe essa ideia foi o professor Adrian Quick da África do Sul e ele diz que a gente tem que pegar as frutas fáceis, então, vamos fazer baseado naquilo que a gente pode fazer e baseado no time que a gente pode ter. Daí a importância de se ter um sistema, porque se eu não posso ter uma equipe completa, eu posso ter uma enfermeira, eu posso ter a microbiologista que já está ali sete dias por semana, 24 horas, a enfermeira também está ali sete dias por semana e o sistema que está online e com a dedicação para quem estiver autorizado para uso. Então, eu posso pegar o sistema e ver se o paciente tomou pipetazo, se ele tomou cepepina, o que é que ele fez, como ele fez, quanto tempo, esse paciente que nós vimos da UTI, e ele tomou sexta, sábado e domingo, três dias, porque só na segunda depois da visita é que suspenderam e acharam que realmente ele não precisaria nem ter entrado com antibiótico. Então, veja a importância da sistematização de processos. E aí vem outra ideia que é a beira de leito, as discussões da beira de leito, qual a microbiota de cada instituição, qual a microbiota de cada local, cada UTI tem sua própria microbiota e você pode analisar através de um sistema interfaciado com a microbiologia, você pode saber quais são os micro-organismos do mês passado ou o que estão acontecendo até os primeiros 15 dias e assim por diante ou naquele dia. E aí você vai poder responder por quê, como, quem e o quê. E com isso você vai estabelecer um programa que estou ativo. Aonde, às vezes, eu não tenho toda a equipe disponível, mas eu tenho um processo gerencial que me faz gerenciar meus dados e fazer com que eu tenha as equipes que eu precisar naquele momento, baseado no que está dentro do processo. E ainda posso ver PK, PD, baseado na farmácia clínica, eu posso ter o controle de custo, eu posso ter o controle de infecção por UTI, por enfermaria, por profissional, por cirurgia, pós-cirurgia, porque o programa de sistematização, ele permite você fazer o gerenciamento, analisar e fazer as suas correções de melhoria. E aí, vocês podem muito bem, a partir daí, trabalhar o que hoje é o mais difícil comportamento. e hoje em todos os lugares que já tem todo esse processo sistematizado, já tem todos os processos interfaciados, uma microbiologia empoderada, uma enfermagem empoderada, uma farmácia clínica, um farmacêutico clínico empoderado, né, e com um infecto e um clínico ou mesmo intensivista empoderados como equipe e um processo sistematizado de controle, a gente aí vai ver aonde psicologicamente a gente vai ter que abordar, aonde sociologicamente a gente vai ter que abordar. Eu trabalhei também, eu tive uma experiência também fora, que quem fazia isso era uma engenheira de projetos. Ela tem os projetos, toda semana ela fazia reunião com as equipes para ver onde estavam as oportunidades de melhoria, não se chamava eles. Então, chegava-se à conclusão que o problema era uma determinada pessoa, um determinado plantão e que precisava fazer treinamentos de motivação ou treinamentos psicológicos ou qualquer que fosse, porque o sistema estava redondo, mas o desvio estava, era comportamental, era social, era um, era o hábito que eu não queria tirar, era a aprovação prévia que às vezes tinha e não era em tempo real, as agendas dos profissionais não batiam, faziam às vezes até cambalachos de copiar e colar, então ela disse que um dos grandes problemas que ela estava tendo era que tinha que melhorar o prontuário eletrônico, porque o pessoal estava fazendo algumas, pulava algumas etapas do prontuário eletrônico que eu não queria perder tempo e eu tive essa experiência também já aqui na minha vida diária, então vejam que tudo isso vai estar dentro do processo, eu tenho o número do prontuário, eu tenho o número do nome do paciente, eu tenho o tipo de episódio, eu tenho a localização, eu tenho a unidade, eu tenho o micro-organismo, eu tenho tudo, eu tenho a sensibilidade, eu tenho tudo ali, informatizado, que vai me dar condições de identificar a minha realidade e a partir da minha realidade identificar aonde estão as oportunidades de melhoria que podem ser humanas, psicológicas, atos, podem ser aquele colega que não quer mudar, não quer seguir o protocolo, ou não sabe interpretar um MIC, eu já vi profissionais que não sabem interpretar um MIC, não sabem a diferenciação de uma automação para um exame de difusão, um exame, não sabem, então tudo isso precisa estar muito bem alinhado para que a gente possa ter o stewardship, principalmente na unidade intensiva, porque eu friso tanto a unidade intensiva, porque onde tem o maior número de pacientes graves, é onde se tem o maior custo, o maior tempo de permanência que não pode ter porque é mais risco e é onde se tem a imagem do hospital muito focada, uma UTI que tem infecção, uma UTI que tem um giro de permanência alto, uma UTI que é muito custosa, ela é uma UTI bastante problemática para aquele hospital e tudo isso precisa estar bem monitorado com as equipes, beira de leito, com processos, está aí, o computador já na própria visita, onde você já vai alimentando todas as informações em tempo real e tendo os quadros, tendo os algoritmos, tendo as informações, os gráficos, já inclusive para serem discutidos. E aí, é importante engajamento, é importante feedback, é importante um time, mesmo pequeno, mas time e não grupo, não individual e é importante, além da equipe de multidisciplina representada principalmente pela enfermagem, pelo infecto ou intensivista, a microbiologia e farmacêutica. Se nós temos isso junto com o processo, com o sistema, nós poderíamos ter uma linha de tempo que vai definir o uso de antibiótico, foi empírico, foi justificado, baseado em manual, ele foi visto ou ele foi validado pelo farmacêutico clínico, pelo prescritor, pelo infectologista, cadê as culturas, cadê a condição clínica, cadê a reavaliação clínica, aí vem, vai manter via oral, vai descalonar, vai suspender, foi isso que nós vimos nos dois casos, certo? Vai tirar ou não vai, usou, aí entram aqui nas culturas, também os marcadores e por fim, a finalização, três, cinco dias seria o tempo ideal para você fazer um antimicrobiano, o desfecho que seria o outcome, que seria justamente óbito ou o paciente saiu de bactéria muito resistente ou demorou mais e os indicadores. Então, essa é a linha de tempo e o fluxo distorcido, que aí sim você chega entre três a cinco dias. O que é que nós temos na nossa realidade? Nós temos isso mais do que sete dias, mais do que dez dias, em alguns lugares até quinze ou mais dias, em alguns lugares a gente nem sabe os dias, nem sabe qual foi o micro-organismo. Então, tudo isso é de extrema importância para que a gente possa integrar, dar responsabilidade a todos, mas também tem que ter paixão, tem que ter colaboração, tem que ter curiosidade e aí um sistema desse, ele pode aumentar a curiosidade dos profissionais. Aí vem os aspectos psicológicos do estudo, da análise dos casos, as atitudes pessoais, individuais, de equipe, de grupo, as personalidades e os aprendizados. Muitas vezes a gente pensa que está ensinando e não está. Muitas vezes a gente pensa que está sendo líder e não está. e nem às vezes a gente é o exemplo. Então, tudo isso modifica e sobremaneira o processo de uso dos antimicrobianos da forma melhor que possamos ter para que existe as bactérias multiresistentes que estão aí e esperadas com maior número de óbitos até 2050 e 2050. Então, como conclusão, é muito importante ver os valores pessoais, individuais, comuns, é muito importante ver hábitos, é muito importante ver que a cadeia de antibióticos ela vem desde na veterinária, ela vem no humano, que cerca de 50% está para humano e veterinário e que entre 40% até 80% das vezes os antibióticos estão sendo dados de forma indevida e que temos que trabalhar protocolos, diretrizes, que temos que mudar comportamento, treinar a equipe, preservar os antibióticos como bem comum e monitorar a microbiota. e nada mais, nada menos do que ter tudo isso sistematizado de uma forma simples, easily, ou seja, amigável e que esteja conosco na beira do leito para que isso possa realmente gerar resultados a partir das nossas análises. E aí eu queria deixar agora aberto, agradecer e dar aí o convite quando pudermos viajar com mais tranquilidade, que ninguém sabe o que vai acontecer, conhecer Recife, uma cidade interessante, com muitas coisas bonitas e com muitas oportunidades de melhoria. Muito obrigada. Pronto, Adele, estou à disposição. Oi, doutor, estamos aqui da minha parte, pelo menos, bastante satisfeita, aproveitando tudo que a senhora disse, a sua experiência, coisas muito pontuais e muito pertinentes, né? Eu acho que a senhora foi muito feliz em toda a apresentação, mas alguns pontos assim, muito que é interessante a gente frisar, o que a senhora falou da paixão, né? Não dá para fazer o controle de infecção como uma coisa simplória, né? Que a gente não se apaixone. E uma coisa também de pesquisar, né? De estudar. O que esse sistema me oferece? O que essa ferramenta me oferece? O que mais eu posso tirar, né? Eu achei muito bacana essas colocações da senhora, que às vezes no dia a dia a gente vai fazendo as coisas e não observa esses detalhes. E aí queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma colocação, alguma experiência. Estamos abertos aí. E a Mariana está pedindo para mandar as perguntas também pelo chat. eu só queria fazer enquanto o pessoal se anima, dizer uma coisa. Eu hoje tenho dois sonhos de consumo. Que o Brasil inteiro sistematize o processo e que as microbiologias e que os marcadores de infecção sejam universais. Eu acho que na hora que a gente tiver isso, nós realmente estaremos fazendo um controle de infecção de beira-de-leito com racionalização melhor. Mas eu sei que existem muitas desigualdades, muitas diferenças no país como um todo. Mas eu acho que essa junção ela é fundamental para essa nova era. Lembrar que nós em sete meses, nove meses, nós... o mundo evoluiu 30 anos e o mundo está querendo ou não. Tem, acho que, alguma pergunta ali no chat. Estou vendo aí um vermelhinho. Por enquanto, não tem. Não, doutora Silvia. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode mandar aqui no chat mesmo ou ligar seu microfone e perguntar. A gente vai dar uns minutinhos aí para vocês mandarem. Nada? Então, vou fazer uma pergunta. Quem é que tem... Qual é a maior dificuldade que vocês têm para controlar infecções nas realidades de vocês? Foi a maior dificuldade. Alguém quer falar? Equipe? Tempo? Agenda? Nada? Acho que o pessoal está tímido hoje. A Deir, qual é a que você mais vê na sua prática como enfermeira? Eu acho que as pessoas estão tímidas, não estão querendo se colocar aí. Então, doutora Silvia, eu trabalhei muito tempo em controle de infecção, como a gente já conversou, e meu primeiro trabalho de controle de infecção foi na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que tem uma microbiologia maravilhosa, na época chefiada pelo doutor Igor mimissa. Então, mesmo sem automação, sem toda uma sistematização na ocasião, nós passávamos visita na UTI e a gente tinha microbiota na mão. O paciente piorava, o laboratório já falava para a gente se estava crescendo o grano negativo, se esse grano negativo era o não fermentador. Então, assim, do ponto de vista de diagnóstico, de microbiologia, de isolamento, eu acho que o grande problema é a questão do laboratório, né? A gente sabe que tem laboratórios que não fazem os exames na sua totalidade, os laboratórios, eles, de um modo geral, no Brasil inteiro, eles estão sendo terceirizados, os exames são colocados para fora do hospital, essa sistematização toda acaba surgindo pequenos pseudo-surtos, né? Daqueles bichos que nunca existiram, mas que eles não existiam mesmo. Porque era outra metodologia. Então, isso eu acho que é uma coisa que nós temos problema, aqueles lugares que as hemoculturas não crescem e a gente sofre com isso e acho também que na minha prática o que me incomoda, o que me anseia é o tempo que a gente perde com a vigilância, né? Se a gente olhar os melhores estudos, aí a gente deveria gastar no máximo 40% do nosso tempo na vigilância e todo o resto fazendo tudo isso que a senhora falou. Mas a gente é engolido por um sistema, né? Que muitas vezes não depende de nós, o gestor ele faz a opção de ter sistemas de acreditação, que não estou dizendo de forma alguma não é uma forma crítica, mas que pede coisas para o controle de infecção que do jeito que a gente trabalha a gente não consegue devolver com a rapidez, com a agilidade. Então eu diria isso, a vigilância, né? Que ela fosse de uma forma menos intuitiva, mais científica, com as pistas mais fáceis da gente seguir e que nós tivéssemos, aí eu vou dizer para a senhora o meu sonho de consumo, um Brasil com laboratórios de microbiologia, daqueles assim, classear, que a gente pudesse falar para o médico, troque, porque é isso que está crescendo nesse camarada. É isso. É, e eu ainda acrescentaria a sistematização de todos os dados. Verdade. Você acabou de dizer um processo como esse que vocês têm, vocês têm todos os dados ali, e olha, ah, eu vou perder tempo, vou perder tempo, não, na hora da visita você já está colocando os dados no computador, você tem acesso. Você já sabe qual paciente tem que ver. E o que é que a gente faz hoje? A gente anota em papel, vê tudo, quando é no fim do dia, a gente senta no computador, vai alimentar, vai, e quando vai puxar, perdeu tudo. Você não tem isso em tempo real. E hoje, a gente tem que caminhar, eu tenho dito isso com muitas pessoas, pessoas. Nós, em sete, nove meses, nós progredimos trinta anos, está tudo informatizado. Se nós tivermos resistência a isso, continuarmos com os nossos caderninhos de anotação, nós não vamos fazer vigilância. Não vamos fazer vigilância. Nós não vamos ter melhoria, nada. ou você entra numa sistematização dessa, em qualquer que seja, correto, ou você não vai conseguir sobreviver em 2021. Verdade, eu concordo com a senhora. Vem com gosto e bala, nem gás, é bala. É esporte. Entendeu? Vai ser difícil. Então, a gente está aí com toda a disponibilidade, agradecendo a senhora e o seu tempo, a sua experiência, mas falando para os colegas que a gente está com toda a disponibilidade de orientar, de capacitar para que usem ferramentas, de tirar dúvidas. A gente tem uma equipe muito boa que pode apoiar nesse processo, para que a gente não tenha medo do desconhecido, que a gente arrisque, né? Que a gente arrisque. E outra coisa que eu queria dizer, não dá mais para ter medo do computador, não dá mais para ter medo do dashboard, não dá. Tudo vai ser automatizado, tudo vai ser através disso. Dá para entender? Eu tinha a opção agora de comprar uma roupa ou comprar um computador. Eu vou comprar um computador. Dá para entender? É verdade. Porque a ferramenta que vai me dar oportunidade de comprar roupa ou de comprar uma geladeira vai ser o computador. Verdade. A gente está ensinando através dele, a gente está trabalhando através dele, a gente hoje faz pagamento através dele. Não dá, gente. Como é que vai fazer controle de infecção no papel? Como é que vai fazer controle de infecção sem ter uma ferramenta de sistematização onde tenha todos os dados? Os dados ficam... E os dados ficam inseguros, não é, doutora? Com certeza. Não tem mais como. Não tem. E eu estou aqui muito a cavalher porque, veja bem, eu sou a usuária. Eu não estou aqui como comando de compra ou não. Eu estou aqui como a usuária. Eu preciso ter aquela informação para fazer a minha tomada de decisão. e hoje as tomadas de decisão do futuro vão ser todas feitas através de algoritmos. Ou a gente começa a trabalhar com algoritmo, inteligência artificial, ou a gente não vai ter tomada de decisão. E vai ter que ser rápida. E na beira de lei os processos contra os profissionais vão começar a aparecer porque a população vai começar também a saber usar a informática. Já começa. Hoje, minha mãe de 84 anos já usa. Eu nunca pensei que ela em três meses, quatro meses estivesse tão sabida quando antes ela tinha tanta dificuldade para fazer esse tipo de uso. Mas ela ficou aberta a isso, né? Lógico, ela tem que abrir. Aí vem aquele treinamento que eu mostrei psicológico. psicológico. Algo que vai se trabalhar com o porta-vito. E pode ser em alguns lugares que eu vi já que você chega e diz olha, você não tem condições de trabalhar aqui nessa equipe. Você não ajuda. A gente já fez de tudo para você ter seu upgrade de você se inserir. Eu já vi isso acontecer lá fora. E aquela pessoa é colocada para outro tipo de trabalho porque para aquele trabalho ela não está dando a dinâmica nem a velocidade que você precisa. Porque tudo vai precisar de velocidade e agilidade de decisão. perfeito, pessoal. Eu queria agradecer em nome da First, do EPIC, a doutora Silvia. Eu queria avisar a todos que quem quiser rever esse treinamento ele vai estar disponível no site do EPIC www.pepic.com.br barra treinamentos e todos vão receber o certificado de participação. Nas próximas semanas nós teremos outros treinamentos todos serão enviados para vocês por e-mail. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada também. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço, doutora. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço.